E aí galera, seja bem-vindo a mais um nosso canal, tudo que eu trouxe é de FIFA 15 pra vocês dessa vez. Vamos aqui conectar o nosso servidor, eu já tô aqui já com minha conta alugada do Facebook. Vamos lá então, eu sei que vocês gostaram também que eu já trago a FIFA 15 aí, ó. Bom ter você de volta, Felipe, tá pra continuar, vamos lá então, é, vamos lá. Ixi, caramba, deixa eu abaixar um pouco aqui porque tá meio complicado a gente gravar com esse som bem alto. Certo, volte todos os dias pra ganhar recompensas incríveis, muito bem. Já tem um tempo já que eu não jogo FIFA 15, bora lá. Eu tenho muita coisa pra mim abrir aqui, mano, eu vou até dar uma olhada aqui pra ver como é que tá o nosso time. Ó, nas transferências, onde é que eu tô, cara? Muito bom, hein, cara, olha. Tem um Garrett aqui, tá em primeiro, é, os meus amigos no Facebook. Se você for meu amigo no Facebook, vai aparecer você aqui, você joga FIFA 15. Ó, eu tô em décimo terceiro, o Leonardo, que é o, eu esqueci o nome dele, eu conheço ele, mano. Ele era do grupo nosso lá, era do grupo, não sei se ele tá ainda. De renda, deixa eu ver qual clube mais rico aqui. É que dá pra ver esse negócio tudo, mano, é que o FIFA 15 é bom por causa disso, mas poderia ser online, poderia ser offline, né, ia ser muito bom. Esse tá demorando, tá demorando a brincair pra nós, né. Aí complica nós, né, FIFA. Ué, FIFA. Ué, FIFA. Bom, velho, vamos ver se a gente consegue jogar uma coisinha no FIFA aqui, né, mano. É, tá meio chato, mano. O FIFA, pra quem não sabe, tem muitos bugs, né, apesar de, de, parecendo que a EA esqueceu dos, dos servidores dela, né. Fica um pouco meio abandonada, fica um pouco com áudio, fica sem áudio. Olha aí, ó, no, 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 me renda. Eu tô em que posição, velho? Eu tô lá em, nossa, eu tô lá em décimo nono, velho. Vai demorar demais. Aqui, na, aqui nesse aqui, é o nível que agrega as atividades do FIFA de um único valor. É, muito bem, nós temos aqui posição. Estamos em que posição? Primeiro? Não, primeiro eu não tô, não. Eu tô em... Que posição eu tô, velho? Meu pai amado, eu devo estar lá nem... Eu tô em 22º. Mano, eu tô muito ruim. Beleza, vamos abrir alguns pacotes aqui. Bem, eu tô aqui no dono do clube. Eu tô com muita coisa. Ah, não. Isso aqui é pra mim fazer o quê? É pra mim mudar as transformações táticas, certo? Vou tornar ativo essa. Acho que já melhorou de alguma coisa. Não sei o que melhorou, mas beleza. Vamos ver, porque eu acho que eu tenho pacote. Continuar. Aqui é como... É o clube que eu tô apoiando, né? É... O clube que eu tô apoiando é o... É... Na verdade, é brasileiro, né? Não, é brasileiro aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. É porque eu não devo ter configurado esse treino lá, não. Tá certo. E meu, depois eu vou continuar... Depois eu digito essa coisa, velho. Ah, vou deixar esse treino aqui agora, mano. Vou digitar esse treino aqui agora. Muito bem. Coisou aqui, então. Três. Deixa eu ver o que é essas três aqui. Ah, não. Deve ser outra coisa já. Beleza. Vamos aqui em loja, então. Vamos abrir aqui os meus pacotes. Eu tenho dois pacotes. Vamos abrir o que vai abrir pra gente. O que vai vir aqui pra gente. Quantas vezes eu não vejo coisa boa, né? Bom, velho. Tá aqui. Ah, muito bom. Ganhar alguns jogadores aqui. Eu vou guardar no clube isso aqui. Vou guardar tudo no clube, velho. Vou guardar tudo no clube. Deixa eu virar aqui, ó. Vou salvar tudo no clube. Depois eu vendo, uso aí. Tem itens aqui que não pode. Vender por 32 moedas. Muito bom. Vender também. Vou vender. E eu sigo umas coenzinhas. Pra quem quiser que eu continue trazendo uma série de FIFA 15 aí. tentar jogar alguma temporada no Ultimate Team, cara. Só falar que eu vou tentar trazer. Vou guardar tudo no clube também. Salvar tudo no clube. Não sei se dá pra gente usar esses... Eu não sei como é que soma esse negócio aí, velho. Esqueci. Esqueci como é que se pronuncia. Clube é aquele mesmo negócio que a gente entrou. Muito bem. Objetivo completo. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que a gente abriu aqui. A gente tem que abrir isso aqui. A gente ganhou, né? Vamos lá ir pros torneios. Ó, tem vários torneios pra gente fazer aqui dentro do Ultimate Team. Nosso time. Já vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso time. Muito bem. Tá aqui, ó. Nosso selenco é esse aqui. Todo espanhol e todo... Todo... Ó, mano. Eu consegui montar esse selenco. Demorou muito tempo eu jogando. Tá com a classificação de 79. Entrosamento de 100%. E tá aí. Nossa reserva tem... Eu só montei de time espanhol, cara. Mas eu tentei montar de time espanhol pra me ter, tipo, Messi, Cristiano Ronaldo. Montar sim, cara. Mas eu queria montar, tipo, um da Inglaterra. Eu quero montar aqui um que fica com entrosamento bem top mesmo. Mas tá aqui. Tem que usar uns consumíveis aqui, né? De... 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 De concentramento físico pra ele ou de... Não, de concentramento físico não, velho. Isso aqui é mais é de treinamento. Tinha que ser ele mais pra consertar ele, né? Curar, né? Quer dizer, consertar. Tem que ser de curar. Vamos lá. Depois eu substituí-lo aqui. Deixa eu ver. Tem outro atacante bem melhor do que ele. Tem um atacante aqui bem melhor do que ele. Deixa eu ver. Tem esse aqui que eu gosto muito de usar ele. Vou colocar ele aqui. Aí já dá uma consertadinha já. E eu pego ele aqui que tá machucado e troco com esse aqui. Certo. Bem top. Meu time aqui no FIFA 15 tá perfeito, mano. Perfeito mesmo. Vamos lá então jogar só uma partidinha. Deixa eu ver se tem alguma temporada jogando aqui, ó. Tem uma temporada já jogada aqui, né? Vamos lá. Eu tô no rebaixamento. Ainda não comecei a jogar ela. Vamos jogar nosso primeiro jogo, então. Beleza. Vamos lá então. Quem é esse boy aqui, mano? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Isso aqui não sou eu, não, velho. Que aplicativo é esse que tá botando isso aqui? Eu tô entendendo isso aqui, não. Ferreiras contra o Inter de Milão. Vamos jogar a partida. Eu vou jogar, tá na dificuldade lá. Vocês viram a dificuldade que está. A dificuldade é essa. Não tem como mudar, vocês tão vendo. Então vamos lá jogar. Eu tô sem... Eu tô preguiça de pegar o controle na gaveta ali. Eu vou deixar pra lá. Eu vou jogar aqui mesmo normal, certo? Vou jogar aqui mesmo normal. Aí bacaninha pra vocês aqui. Com o controle na tela mesmo. Vamos lá então jogar essa partidinha só pra gente conseguir ganhar da Inter de Milão, cara. É, vamos lá. Deixa eu abaixar só um pouquinho que eu acho que vai ficar bem alto pra vocês aí. desligar dicas e vambora lá pra essa partidinha. Nossa, aqui é o nosso Ultimate Team, mano. Nosso time aqui tá bem top mesmo. O negócio mesmo é melhorar mais ainda, mano. A classificação nossa tá muito baixa porque a classificação nossa aumente um pouco, velho. Aumente um pouquinho porque... Mano, o F115 é muito bonzinho, mano. Eu gosto do F115, cara. Mas o R1 é que a EA acabou... Nossa, Inter de Milão não tá de brincadeira não, mano. Tá querendo acabar mesmo com nós, ó. Perdi, mas foi impedimento, cara. Só a cara desse cara que vai ficar atrapalhando nós aqui, né. Não sei como é que é isso, cara. Só pode ser do Explore Fight. Olha, belo passo esse ali na frente. Fazer um pique dividido aqui, né. Tá de sacanagem comigo, gente. Vamos pressionar aí. Vamos roubar essa bola aí, velho. Isso, garoto. Isso, garoto. Faz o toque... Não, garoto. Tá lá na frente, velho. Mano, eu tô com medo de eu perder aqui. Porque o último episódio nós jogamos contra o time Tote, né. O time Tote do... O time da semana, né. A seleção da semana. A gente perdeu de 1x0 o gol do Higuaín. Pra quem assistiu o outro vídeo aí de FIFA Mobile. Não, FIFA 15. Deve ter visto isso aí que a gente perdeu. Nossa, Juizão. Juizão tem que pegar isso aí, né. Desse jeito não dá pra ficar. Beleza. Vou dominar aqui. Vou tocar aqui. E vou dar um chute, mano. Vou ter que meter um chute aqui, mano. É bom que se eu fazer um golaço aqui, eu vou compartilhar no YouTube aí pra vocês, tá ligado? Eu vou compartilhar sempre no YouTube quando eu fazer um golaço aí, tá ligado? Eu sempre compartilho os gols lá. Bom, meus jogadores não são 100% que vocês podem ver. Ó, os caras ainda são bons, mano. Os caras são bons de... Ó, vamos passando aqui no meio. Chuta, chuta. Boa, garoto, mano. Passou muito perto. Eu acho que no FIFA 15 a gente pode fazer o desenho da trajetória da bola. Acho que no FIFA Mobile. Eu acho que vou tentar testar fazer isso aqui daqui a pouco. Pera aí. Vou tentar roubar essa bola aqui pra tentar fazer um... É, mano. Jogar com o controle é muito bem melhor, cara. Porque você jogando aqui na tela, mano, é meio complicado, velho. Você não tem uma ampla jogabilidade boa, tá ligado? Olha, a gente perde a bola toda hora, mano. É meio difícil aqui jogar, velho. É, meio complicado, velho. Vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Só não podemos levar um gol, cara. A gente levar um gol aqui complica as coisas demais pra gente. A gente tem que se defender, cara. Se a gente não ataca, a gente também tem que se defender. Ih, boa, garoto. Boa, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Faz o gol. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz o desenho sem saber se podia fazer ou não. É, moço. O bairro foi copiado isso aqui, tá certo? Então eu lembrei que foi aqui que você pode fazer o desenho. Mas eu fiz totalmente ali errado, mano. Nossa, mano. Perdemos uma chance. A primeira chance nossa que obtivemos no jogo. E infelizmente a gente perdeu, cara. Vamos lá de novo. Vamos tentar. Vamos tentar. Tá alguém passando aqui? Não, velho. Ô, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Passa no meio aí, garoto. Passa no meio aí, velho. Ah, Juizão. Logo agora, velho. Ô, tá de sacanagem comigo, velho. Tá de sacanagem comigo. É, eu vou tentar arriscar depois comprar o Iniesta. Deixa eu ver. Algum jogador joga na Liga, né, cara? Vou tentar comprar assim, né, cara? Tipo o Suárez, sei lá. Algum jogador assim que não seja muito caro. Porque aqui... Ah, desgrama. Ah, vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Ah, goleiro. Perisite, mano. Marcou pra Inter de Milão. Então, 1x0, velho. Nossa, goleiro. Goleiro burro. Ele não saiu, não. Eu apertei pro goleiro sair. O goleiro devia sair. Ele não quis sair e, infelizmente, a gente levou um gol aí. É, 1x0 então pro time da Inter de Milão, cara. É, tá meio complicado, mano. É, meus jogadores não são lá que esses jogadores top. Vocês podem ver que o overreys deles são razoáveis. O time nosso pode estar com retrosamento 100%, mano. Mas os overreys dos caras tem que estar pelo menos bons, né? Vamos lá. Olha, mano. Eu não consigo trocar a pasta direito, mano. Jogadores meus são muito lentos. Eles não passam também, não. É meio complicadíssimo então jogar assim um pouco o FIFA 15. É, eu gosto do Fugiz porque ele ainda é online. É, meio atualizadinho um pouquinho. Não é 100% atualizado, mas dá pra dar aquela jogadinha. Nossa, o time desse de novo, cara. Ó, deu o carrinho mal e fizeram o segundo. Caramba, mano. Hernandes. Hernandes, sei lá. É o brasileiro Hernandes, sei lá. É, Felipe Melo saiu. Então, Felipe Melo, vocês podem ver que ainda tá aí. Então, no Inter de Milão ainda, mano. Como vocês podem ver, não tá atualizado. Não teve mais atualizações do FIFA 15, infelizmente. Mano, eu tô perdendo, mano. Mano, ele tá ganhando, velho. Eu não perco assim, não, velho. Sinceramente. Eu não sou de perder assim, não. Ó, agora tem que fazer o gol. Ah, não. Mano, o cara segurou ali, juiz. Seu merda. Juiz moço. Juiz chato, mano. Não pegou a falta ali, cara. Mano. Tá de sacanagem comigo esse juiz, velho. Tá de sacanagem comigo esse juiz, velho. Ó. De novo, velho. Mano, tá complicado, mano. Tá complicado, velho. Eu não tô conseguindo jogar, velho. Eu não tô conseguindo... Mano, tem que mudar a configuração. Tem que colocar pra poder chamar o segundo defensor, cara. Pra ser dois jogadores em cima do adversário. Porque um só não dá, não, velho. Um só o cara consegue passar tranquilo e calmo. Ó, vamos, vamos. Corre, cara. Meu amigo, rapaz. Corre, velho. Aí, vai. Vai sozinho, vai sozinho. Chuta daí. Chuta daí agora. Chuta. Boa, garoto. Passou muito perto. Eu podia ter cortado isso aí. Eu feito alguma finta. Eu tenho que mudar as configurações dele aqui. Porque eu acho que eu não coloquei pra poder... Acho que tá no clássico. Não deve estar no avançado. Sei lá, velho. Tá no avançado. Eu tinha que colocar no clássico. Então, o próximo episódio, eu vou tentar trazer com o controle. O que eu tô jogando é... Ó, gol desbloqueado. Aí toca o left. Beleza. Vamos lá, então. Perdemos, né, cara. Infelizmente, fair play tá aí. Perdemos. É, cara. Não conseguimos três pontos aí, não. Porque a gente precisa disso aí pra gente ter acesso lá e tudo mais. É tipo no online, tá ligado? Estamos, então, na terceira divisão, cara. Do Ultimate League. Vocês podem ver que tá muito bom, mano. Já tô bem lá na frente já. Tá bem top. E tá meio complicado e bem difícil. Beleza, galera? Então, é isso aí. Nosso time tá aí. Deixa eu só dar uma olhada pra gente... Tem como a gente comprar jogadores aqui, cara. Deixa eu só ver se tem como a gente comprar jogadores. Não, a narração depois eu vejo. Não adianta a gente baixar a narração porque esse jogo tá bugado. Fica sem áudio. Fica com áudio. De vez em quando, mercado... Ó. Ao vivo tem 65 mil jogadores nesse exato momento fazendo transferência, comprando jogadores, cara. Disponíveis. Temos ali nove. O que é isso? Nove aqui. Não tô ligado. Não. Tem jogador pra gente vender, né, cara? A gente colocou pra vender. Ninguém comprou. Ninguém quis nossos jogadores, infelizmente. Eu vou procurar aqui, então, algum jogador que dá na faixa dos 9K, certo? Eu vou colocar aqui, então, compra máxima 9K. Uns 9 mil, né? Vou colocar aqui 9 mil jogador tipo... Não, vou colocar um jogador tipo de... Ó, isso aqui já é o bastante, cara. Isso aqui pra você comprar um jogador nesse naipa ali já é o bastante. Compra mínima. Compra mínima eu vou colocar... É. É pra mim colocar... Redefinir os filtros. Redefinir o preço. Eu vou colocar aqui o nível de ouro. Posição. Eu não sei qualquer uma aí. Tem que ser um jogador bem bom, cara. É, vamos deixar sem ouro mesmo. Vamos lá, então, pesquisar. Vamos ver o que vai achar aqui pra gente, cara. Olha, temos jogadores aqui... Não, eu tenho que colocar aqui pra espanhol, cara. Eu esqueci, velho. Tem que ser da nacionalidade espanhola, certo? Tem que ser da Liga... A Liga. Essa daqui, ó. Cadê? Lá a Liga, né? Lá a Liga. É isso mesmo. Vamos lá, então, pesquisar. Vamos ver se a gente encontra jogadores ouros. Ó, temos aqui... Ó, a Iniesta aqui, cara. Mas o Iniesta tá valendo quanto? 144 mil. Não dá. O Soldado, a gente já tem um. É, o Raul Garcia. E a gente não tem ele. É uma boa. Tem um 85 aqui, cara. O Bennett. É, não dá. A gente tá só com 9k. Ó, isso aqui poderia ser uma boa, mas acho que já deve ter esse Raul Garcia. Mano, isso aqui seria uma boa, cara. Mas eu não tenho muitas coins aqui, não, cara. O Geyer tem aqui, custa 12 milhões. É, mano. Eu tô com... Ó, isso aqui, mano, poderia ser só tão boa, mas eu... Eu não tenho dinheiro. Eu posso dar um lance a isso aqui. Eu vou comprar, tranquilo e calmo. Entendeu? Tranquilamente eu vou comprar isso aqui, certo? Hum... O que que eu ia ver? Que nível ouro. Tem que ser nível ouro, né, cara? Os melhorzinhos. Ou a gente pode ver o nível prata evoluído. Será que tem isso aqui nesse FIFA aqui? Eu não lembro direito como é que é aqui, não. É, não tem lá essas coisas, não. Aqui já meio que eles já descem um pouco e... Não, já não serve pra gente, tá ligado? É, redefinir filtros. Não tem como, cara. Eu queria ver se tem como colocar os overais, cara. Aqui é pra gente comprar consumíveis e tudo mais. E três de clubes. É, infelizmente aqui pra gente não dá, mano. Esses jogadores aqui mais caros só tem mesmo o Iniesta. E o Iniesta é caro pra caramba. Vocês puderam ver aí que o Iniesta é caro, mano. A não ser que a gente procura da La Liga ou de outra nacionalidade. Só que da La Liga, tipo isso. Tipo assim, eu vou colocar aqui, tipo, da La Liga, entendeu? Só que na cidade a gente deixa qualquer e põe ouro. Acho que a gente pode encontrar jogador assim, tá ligado? Mas o troçamento não vai ficar nessas coisas, não. Ó, temos aqui, ó, olha. Custa 8... Mano, é muito caro o jogador isso aqui, cara. Tem muito jogador bom mesmo. Muito top. Mas são muito caros, cara. Tem aqui o Negredo. Negredo, seria uma boa, cara. Lá no ataque o Negredo. Vou conferir. Eu vou dar um lance pro Negredo aqui. Vou dar um lance. Eu vou comprar. Era pra comprar, né? Eu dei o lance. É, se depender ele vai ser vendido pra gente ou não, certo? Nossa grana já abaixa ela já. Eu vou ver então pela... Vou colocar aqui qualquer. Já vou colocar pela cidade espanhola. Espanhola. Vamos ver se a gente vai achar... Ah, eu tirei, mano. A cidade espanhola e de ouro. Vamos ver se a gente acha algum aqui bonzinho. Vamos lá então. Tá procurando. Olha, cara. Achou aqui o Cavajal. Mas é muito caro, mano. O Iniesta... Mano, eu tinha que colocar um preço ali meio que... Sei lá, cara. Compra no máximo. Vou tentar colocar tipo uns 9 mil, certo? Vamos ver se os 9 mil vai dar aqui. Os 9 mil pra gente. Já é o que a gente estava tendo ali nesse exato momento. Se a gente não conseguiu pegar o Negredo. Ó, tem jogadores aí como o Bruno. Poderia ser uma boa pro nosso elenco. Esse aqui não sei, porque o virado ainda é muito baixo. Tem jogadores muito melhores que ele lá. Mas é isso. Temos o Nacho ali. É, eu queria um jogador bem... Bem... É, felizmente não temos muitas opções não. O negócio mesmo, ó. Não conseguimos então comprar outro lá não. Certo? Então, galera. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Temos um pacote pra abrir. Vamos abrir só mais esse pacote aqui, então. Antes de acabar esse episódio. Depois eu trago mais FIFA 15 pra vocês, certo? Vamos lá, então. Abrir esse pacote prata aqui. Eu não sei o que a gente vai ganhar. Porque não é coisa boa. É, ganhamos coisas aqui. Jogadores, jogadores, jogadores. Salvar tudo no clube. Bom. Pois é isso aí, galera. Meus gols aqui. Vocês já viram aí meus gols. Deixa eu ver se tem como mostrar meus gols aqui. Cadê, cadê, cadê meu perfil? Eu tenho quantos replays? Cadê meus replays? Cadê meus replays completas? Cadê meus replays? Replay. Tá aqui. Eu tenho... Mano, cadê meus gols, cara? Eu não tenho gol. Não, velho. Olha o que eu já conquistei, galera. Um jogador por ano. Você venceu o Ultimate League. Um jogador por ano. Já venti isso aqui tudo, galera. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis troféus. Aí, conquistado já nesse tempo de FIFA 15 que eu jogo, cara. É muito tempo que eu jogo mesmo. Outras coisas que eu não desbloqueei. Mas é isso aí, galera. Muito bem. Se você quiser, então, aparecer aqui no nosso vídeo aqui, talvez. Vocês podem aparecer aqui. Se você for meu amigo no Facebook, me adicionar no Facebook. Pode mandar a solicitação lá que eu já aceito vocês rapidamente, certo? Então, isso eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, tchau. Fui. 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 Fui.